Beleza, cambada! Vamos para a segunda parte, então, do Briga de Cachorro aí, tá? Só que esse eu resolvi dar um nome diferente, eu resolvi dar o nome de Core 3, Core 5, versus FX6300, tá? Tá parecendo o filme lá, né, o Silêncio dos Inocentes, aí o segundo chamava a Nibble e o terceiro o Dragão Vermelho. Tá, foi mais ou menos isso. Então vamos lá. O que me levou a fazer o primeiro vídeo, o Briga de Cachorro aí, não foi em si o fato do que aconteceu. Esses lançamentos que teve aí dos processadores AMD, dos processadores Intel. O que me levou foi, na verdade, os comentários que eu recebi. Porque assim, eu li todos os comentários, tanto no canal, quanto no blog, nas redes sociais. E isso acabou me inspirando a fazer o vídeo que eu tô fazendo hoje. Porque assim... O primeiro comentário, na verdade, foi de um post de um rapaz perguntando Qual AMD é equivalente ao Core 5? E teve gente falando, ah, o Ryzen 5, o Ryzen 7, o Ryzen 1600. Foram os comentários que eu ouvi. Teve um que diz o seguinte, comparado a qual o Ryzen 5? Esse sim foi sensato. Esse é um comentário sensato. Comparado a qual? Pode ter um i5 que sobressai o processador da AMD. Pode ser outro aqui não. Só que isso aí falando de cara que já é o Ryzen... Então tá, eu até comentei, eu participei do assunto. E... Tive que falar, galera, se vocês quiserem saber mesmo qual processador equivale, vai lá nas notas de rodapé do site. Você pode colher lá as informações que você quer, você fazer um comparativo. Tá, aí teve outro, na verdade, do post que eu fiz, que teve um cara que falou, né, que eu cheguei a comentar, falei dos processadores FX, AMD, que são bons e tal. Aí teve um cara que postou assim, FX é passado, agora é Ryzen. Aí o outro virou e falou assim, ah, o FX 3600 se iguala ao Celeron da sétima geração. E o FX 8350 em estoque equivale ao Pentium G 4560 ou ao i37100. Geração do passado ficou no passado. Outro ainda respondeu, ah, o FX is dead. Quem já tem um FX, não tem necessidade para o Ryzen. Mas para quem vai comprar um PC novo, cogitar comprar um FX é inadmissível. Inadmissível é você comprar um processador que não cabe no seu bolso. Porque quando comentaram isso aqui, o Ryzen valia mil reais. Será que é todo mundo que tem mil reais para dar em um processador? Fora que você ainda tem que comprar a placa-mãe, você tem que comprar a pente de memória. Inadmissível é ter uma opinião dessa. Porque isso aqui não são opiniões de técnicos de informática, de analistas de sistemas. Isso aqui é mais de empolgação, de euforia. Isso é opinião de euforia. O que você tem que avaliar é se cabe no seu bolso. Se fosse verdade que geração do passado, fica no passado, que agora é Ryzen, é inadmissível comprar o FX, eles não estariam sendo vendidos ainda no mercado. Tem muito ainda para ser vendido. Não é assim que o mercado gira. Lançou novo, pega isso aqui tudo, joga fora, agora pega o novo. Então tá, então eu resolvi fazer um comparativo. Entre o Core i3 e o Core i5 e o FX 6300. Porque é o que eu tenho hoje, o FX 6300. Eu peguei a básica do que todo mundo acha que se compara a um processador. Por exemplo, quantidade máxima de núcleos, o clock, o cache, barramento, quantidade de threads. E uma coisa muito importante que é o preço. Então vamos lá. Fazendo um comparativo. O Core i3 tem quatro núcleos. Na verdade, ele tem dois. Os outros dois são virtuais. De clock, eles vão de 1220 a 3400. Chegando a 4.1 na sétima geração. De cache, bom, ali tem dois caches L1 de 64K. Dois caches L2 de 256K. E cache L3 de 4MB. Em Smart Cache. Tem essa observação. O barramento dele em DDR4 vai a 2133 a 2400. Em gerações como o i37320. De DDR3, ele chega a 1.333 a no máximo 1.600. De threads, ele tem quatro threads. E o preço dele varia de 575,90 a 870 reais. E isso é quando eu coletei essas informações, tá? Essas informações podem mudar diariamente. Já o i5, vai, ele tem quatro núcleos reais. O clock dele vai de 2660 a 3467 MB. Cache dele chega no máximo 6 MB. O cache L3. O barramento dele em DDR4 é igual ao processador i3. E o barramento dele do DDR3 também é igual, né? Vai 1.333 a 1.600. O preço dele varia de 799,90 a 898,99. Vindo a encontrar até mais caros. Tá, umas observações que eu quero fazer no i3 e no i5. É que esse processador i3, você pode encontrar essas informações e chegar a 870 reais no próprio site da Intel. E tem processadores i5 que no site da Intel chega até mil reais, até um pouco mais. Tá, agora pegando o FX6300, que como eu falei, é o que eu tenho. Ele tem seis núcleos reais. O clock dele vai de 3.5 a 4.1. Tá, já passa... Só o início dele já passa muito fácil do Core i5. De cache, cache L1 ele tem 288k, cache L2 ele tem 6 megas e cache L3 8 megas. Barramento dele é só DDR3. Nisso aí, o i3 e o i5 podem ganhar deles se utilizar DDR4. Mas em DDR3 não. Que o DDR3 dele chega no máximo a 1.600, enquanto o DDR3 do FX6300 pode chegar a 1.866. Quantidade de threads? Ganhou dos dois também. Que enquanto os dois tem 4 threads, o FX6300 tem 6. E os valores dele variam de 294 reais e 98 centavos a 400 reais. Que é muito mais fácil comprar um FX6300 do que o i3. Então assim, eu não vejo por que é inadmissível comprar um processador FX. Tá, mas só pra satisfação de todo mundo, eu peguei aqui o i7. Pra fazer uma comparação, que foi o 7920HQ. Ele tem quatro núcleos. O clock dele é de 3.10 a 4.10. Que ficou quase por igual ao FX6300. Cache dele é de 8 megas, também parecido com o FX6300. Balarramento dele no DDR4 ele ganha. No LP DDR3 também ele ganha. Mas no DDR3 em si, também não ganha. Quantidade de threads ele ganha do FX6300. E chega a 2.000 reais. Bom, o processador mesmo, para competir com o i7, é o FX8350. E eu volto a falar. Quer saber mais sobre o processador que você está usando? Vai no site oficial. Ou então, o que você pode fazer? No próprio Linux, você tem comandos como o lscpu. Você pode dar um cache no barra proc, barra cpuinfo. Então você tem aonde extrair informações. Procura lá. Não fica só você baseando no que todo mundo fala, não. E não vai muito pela ideia de todo mundo. Que eu vejo muito cara de TI, muito inexperiente na hora de fazer pesquisa e comprar. Eu trabalho, gente, com levantamento de orçamentos. Porque eu trabalho em si mesmo. Com implantação. Então assim, eu tenho que fazer pelo menos 3 ou 4 orçamentos. Para poder chegar a um consenso do que eu vou comprar. E assim, eu tenho que avaliar a empresa. O valor dela. O histórico dela. Ver se ela é boa no mercado. O suporte dela é muito bom. Tem várias coisas a se analisar. Não é só falar assim, o Ryzen 5 é igual ao i5. Não, está muito longe disso, tá? Então assim, galera. Como eu trabalho com implantação. Volto a repetir isso. Eu acabo tendo que fazer pesquisa de preços mais baratos e tal. E esse é um dos argumentos que os usuários de Linux. Ou técnicos de Linux. Usam na hora de apresentar para uma empresa. Não só a estabilidade, segurança. Mas também a questão de valor. Nós usamos muito o argumento. Ah, ele é de graça. LibreOffice também é de graça. Só uma licença aí do Windows hoje. Que eu lembro que eu andei pesquisando. Está em torno de uns 300, 400 reais. Ah, do Office eu lembro que esse 365 você paga mais ou menos uns 35 reais por mês. Então vai, dá uns 430 reais por ano. Então tá. E um processador também. Se você pegar, por exemplo, esse FX aqui. Que está igual ao preço do i3. Você economiza uma grana também nele. Vai, teve cara que até apresentou ele por 260 reais. Se você pegar, por exemplo. Você pretende, igual na empresa que eu trabalho. Você tem muitos i3, i5, i7. Dependendo de qual aplicação, eles avaliam isso. A aplicação para poder comprar o processador. Aplicações mais básicas só para a linha de produção, eles pegaram o i3. Se você pegar o FX4100, por exemplo. Meu, não sei nem se vende ele hoje. Mas assim, a economia é muito grande. Já pensou se economizam uns 200 reais por processador? Uns 400 reais. 400 sistema, 400 da licença do Office. Mais 400 de processador. É 1.200 reais que você economiza. Você quase monta uma máquina. Agora imagina isso, uma empresa pequena aí de uns 100 funcionários. 1.200 reais por máquina. Com 100 máquinas, são 102 mil reais, mais ou menos. Vai, numa empresa grande, igual um galpão que eu trabalhei grande no e-commerce gigante. Meu, quanto você não vai economizar? Então assim, eu acho interessante esse fator também, economia. Porque o bem da verdade é que os processadores da Intel, você paga até mesmo por patentes. Você paga por ROID, você paga pelo nome. Tem muita coisa que você paga nos processadores da Intel que é nome. Processadores X86 não é somente a Intel e a AMD que fabrica. Eu apresentei aqui, também tem a VIA que também fabrica. Vai sair o J86, que é da equipe do J-Core. Uma versão X86 do J-Core. E o valor dele também vai muito abaixo. Eu acho incrível isso, né? Da AMD e da VIA são baratos pra caramba. Tá certo que da VIA tem limitações devido ao tamanho da arquitetura. Ele chega no máximo a 1.8 cada núcleo. Mas eu acho incrível assim, esses processadores X86 são tudo baratos. Só o Intel que é mais caro. Ah, porque ele é melhor. Não é pra tanto assim não, né? É exagero isso. Então é isso galera. Por hora eu fico aqui. Tem um outro assunto que eu quero tratar sobre processadores, tá? Eu vou deixar pra um outro que esse também tá ficando muito longo. Esse é um abraço e... Falou! E aí 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 E aí